Falou mais ainda dessa história e a gente ficou impressionado. Impressionante, valeu. Analisem comigo, por favor. Toma, Brasil. Você pediu? Uma declaração. O que é que você acha dessa história de cura gay? É o seguinte, o Feliciano, você sabe que nós namoramos durante dois anos. Sabia disso? Não. Então, o Feliciano foi meu namorado durante dois anos e... Peraí, não é que eu esteja chocado. Deixa eu refazer um negócio aqui. O Feliciano namorou com você dois anos? Foi. Ele foi meu namorado durante dois anos e... Assim, eu fico muito sem entender, porque a relação que ele tinha na cama comigo não condiz com o que ele tem hoje falando para o Brasil, as coisas que ele fala para o Brasil. Ele, sabe, é uma contradição muito grande. Eu estou para ligar para ele e... Não, peraí, frota. O que foi, velho? E Feliciano? Feliciano. Eu o conheço como Dundum. Alexandre Frota, você está falando do Marco Feliciano? É, o deputado. Eu não tinha revelado até hoje que eu teria tido... Você está falando... Até a diretora ali, você está falando sério ou cidade de sacanagem? Estou falando sério. Não. Alexandre Frota, você está falando do deputado Marco Feliciano... E propôs que é o presidente da Comissão de Ética e Direitos Humanos, da Comissão de Direitos Humanos. Você está falando sério? Estou. Você namorou o Filimando? De onde você conhece o deputado? Só interessa para mim e para ele. Isso é uma coisa minha e dele. Você namorou ele dois anos? Dois anos. Mas, então você é homossexual? Bom, aí é da tua cabeça. Não. Ué, você que sabe. O que você acha? Se você namorou outro homem, o homem namorando o homem, a relação é homossexual. Então eu sou homossexual. Isso não muda nada. Não, não muda. Continua. Não, não muda.